E a semana com as crianças em casa, olha só como que elas estão, todas felizes da vida, com um entardecer, entardecer não né, agora já tá de tarde com o sol bem quente, umas 4 horas da tarde, olha só, um sol pra cada um gente, pensa num dia que tá quente, mas enfim, glória a Deus por isso né, olha só como é que as meninas tá aqui de boa, gente do céu, você tá com roupa de banho, o que que tá acontecendo aqui? Tudo bem com vocês, a paz do senhor? Tá boa? Tô. O que que você tá aprontando aí? Hã? Entrando dentro da caixa da água. Meu Deus, e você? Oi gente, tudo bem com vocês, a paz do senhor? É, a piscina nossa furou, foi encher a caixa d'água que a ideia já veio ó. É, raciocinou na hora né? Ai meu Deus. Não precisa nem comprar, porque já tem. Já tá todos vestidos aí, vamos ver se a água tá boa. Eu acho que seria bom de uma em uma, uma apreciava um tiquinho depois a outra né? Você acha que a caixa vai caber nas duas não? É, não sei não. Cabe? Eu acho que essa caixa você só não pode ficar pulando, que ela fura. Fica quietinha aí, só pra refrescar. E esse cabelo, tinha que fazer um coque. Ó, ó, ó. Pode entrar. Ou é bom. Tá bom aí? Demato. É de ar. Pena que não cabe a mamãe dentro né? Cabe não os dedos aqui? Tá ótimo. Aí vocês vão ficar quietinhas aí, sem ficar fazendo extravagas. Tô boiando. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês estão aí apreciando agora, daqui a pouquinho, mais tardezinha, vamos deixar o sol baixar um pouquinho e eu terminar de fazer as coisas ali. Vocês se preparam, hein? Que tem recebido do dia das crianças pra vocês. Sério? Aham. Sério? Sério. Vocês estão animadas? De jeito. Ah, então tá bom. A água chegou e ficou um pouquinho branca. Suja, né? Ó, vocês estão com chinelo e se vocês for descer, pisa no chinelo. Pisa na terrão, senão vai sujar a água demais. Vamos ali ver, cadê Mozin, gente? Mozin já foi por aqui pro fundo pra cuidar das galinhas. Bora ver aqui como é que tá as coisas por aqui. A gente fez uma limpeza no quintal. Olha como é que ficou maravilhoso. Ficou tudo limpinho. Eu até achei que não ia durar muito, mas tá até durando essa limpeza, viu? A galinhada tá toda por aqui, já comendo, ó. Oh, vida boa. Tá comendo o silo que elas mais amam na vida. Ó a mozinha aí, ó. E aí, mozinha? Meu gente, passeou. Suado. Já cuidou da galinhada? Tô mexendo aqui ainda. Tô com a ração lá na frente ainda. Mas não sei o que você já falou pra eles. De quê? De tchau, tchau. Não, não falei. Pode falar aí. Então, gente, como vocês acompanham, a gente tem aqui dois lotes de galinhas, né? Umas mais velhas e outras mais novas. E essas mais novas já chegou a época de retirar elas. Não tá bem certinho não, sabe? Mas eu já tô... Comecei a vender elas já, sabe? O rapaz mesmo que comprou, elas estão botando ainda. Tá na fase assim que tá diminuindo a postura. Mas eu já tô vendendo, né? Tão umas galinhas saudáveis, bonitas, né? Aí nós estamos começando a fazer essas vendas aí. E hoje eu vou separar umas aqui. São 13, se não me engano. É, vendi 13 pro rapaz. Aí eu vou levar ali num... Numa vilazinha que tem ali perto, ali pra ele. Porque ele mora depois desse outro lugar ainda. Então a gente meio que dividiu o caminho, sabe? Porque ele não tava podendo vir aqui pegar. Ele mora lá, né? Aí eu vou fazer a seleção aqui. Duas que pediam cores diferentes, né? Não é que nem uma melhor do que a outra não. Porque são todos iguais, né? Eu só pedi uma cor diferente da outra pra poder ficar mais diversificada. É, diversificada. Pra ele lá. Então hoje nós vamos... Só que isso tem que ser fazer bem a tardezinha, né? Porque esse sol que tá... Não tem como carregar nenhum tipo de animal com sol desse, né? E algumas a gente abate pra nosso consumo. Outras a gente vendeu pra irmã da igreja também, né? Já abatida, já. Nossa, é isso aí, gente. Não tem como a gente criar um lote desse aqui de estimação, né? Então não tem jeito. É produção, depois tem a engorda, as engordam, depois passa pro abate. Não tem jeito, né? A gente se apega, né? Eu mesmo, se fosse pra me vender tudo aqui, eu ia ficar aqui solitário, né? Então a gente se apega. Mas é o processo da vida, não tem jeito, né? Igual a gente também um dia vai... Tem que morrer, né? Não tem jeito. Então é isso aí. É isso. Terminar de cuidar aí, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Gente, mas tá tão quente a temperatura, o clima aqui, meu celular já tá alto. Fred tá aqui, ó. Fred! Canta aí pra eles verem, Fred. Fred! Fred! Tem os outros aqui comendo. Olha o tanto de ração. A ração aqui tem que ser à vontade. Porque elas não podem ficar com fome nem sede, né? Os ovos tá aqui pra ser colhido. Olha o tanto de ovos. Olha a cor desse aqui, ó. Marronzão, uma azul claro. Esse aqui já tá azulzinho, ó. Tá sujinho aqui, ó. Olha esse aqui, é verde. Tá vendo? Só que tem alguns ovos que furam. Tá vendo? Quebrou esse aqui, ó. Esse aqui já não vai pra venda mais. Esse aqui fica pra gente consumir. A gente acaba consumindo eles. Olha que uvão bonito, gente do céu. Muito bonito esse uvão. Tem mais embaixo. Esse aqui é azul claro, ó. E eu estou aqui. Tô com o celular mais pra baixo um pouquinho. Porque eu tô com uma blusa, assim, de alcinha, gente. Devido ao calor, né? Aí a gente acaba ficando, assim, muito desconfortável com blusa com manga grande. Igual eu tenho o costume de usar blusa de manga, né? Camiseta e tal. Eu tô com a blusa de alcinha aqui. Mas tá tudo tranquilo por aqui. Agora já tá de tarde. Você tá escolhendo as galinhas ainda? As pessoas estão comendo o selo aqui. Ah. Oi! O que que aconteceu aí, gente? Pelo amor de Deus. Aí, gente, hoje cedo, como as meninas tá aqui, nós juntou a turma. Foi dobrar roupa. Que eu tinha lavado um tonho de roupa. Aí já fomos limpar a casa. Mas a única coisa que ficou sem fazer mesmo foi limpar a cozinha. Que o balde tá até ali pra eu poder já jogar água nela. E lavar as vasilhas do almoço. Porque a mozinha fez o almoço. E aí eu fui limpar a casa. As meninas foram dobrar as roupas delas. E tá tudo organizadinho. O quintal tá limpo, né? Como eu mostrei pra vocês também. Olha só o pé de umbu como é que tá. Todo cheio de folhas e florido também. Aí devido a isso aqui ficou cheio de sombra, né? Graças a Deus por essa sombra aqui. Porque dessa forma os animais conseguem ficar mais tranquilos, né? Olha aqui, Banzé, pra vocês verem como é que ele tá. E o que que ele faz. Gente do céu, ele cavaca tudo. Às vezes a gente até molha aqui a terra, né? Eu acho que eu vou fazer isso aqui pra ele. Aí ele fica deitado no... No úmido, né? Eles gostam que realmente faz um calorão, né? Só que a terra, gente, fica fresquinha. Fresquinha mesmo. O Luna tá ali. Vocês lembram da minha planta que tava aqui? Pois é. Por causa que Banzé foi cutucando tudo, arrancou minha planta todinha. Aí sobrou só essa daqui. Né, Luna? E eu vou arrancar ela e colocar ali num vasinho. Mexe não, Luna! Vou arrancar ela e pôr num vasinho pra ver se ela... Ela... Multiplica, né? Pra mim poder... Já estou pronta, gente. Acabei de tomar um banho pra mim poder ir lá no... Entregar as galinhas, né? Aí eu coloquei de novo uma blusa de alcinha. Tirei aquela outra. Aí coloquei essa. Eu não sou muito assim de usar blusa de alcinha, sabe? Mas com esse calor eu prefiro. Porque a gente fica mais confortável. Aí fiquei assim. Coloquei shortinho. Esse pelo sujo é o charme, né? Preciso limpar porque as meninas... Às vezes chega aqui. Até a gente mesmo, às vezes, vai arrumar. Aí coloca a mão e mancha mesmo. Mas vambora lá, gente. As galinhas já estão lá no carro. Aí eu vou mostrar pra vocês como que elas vão, né? Tá todo mundo já aconchegado aqui no carro. Muitas meninas. Inclusive as galinhas. Olha lá. Ó, papai, elas vão cair. Cair. Aqui, gente, ó. Tá aqui tudo forradinha. Inclusive com a minha coberta da minha infância. Vai sair, mozinha. Pode fechar aí. São 13. Você tá muito educada, né? Elas vão aqui. Não vai encalorada nem nada, não. Porque o carro vai ficar assim, ó. Tá vendo? Sofia tem acesso lá. Os bichos estão tudo abertos. É só onde bico aberto, gente. Porque é em geral. As galinhas nesse tempo, né? Com essas penas. Elas têm que ser muito educadas. Com essas penas, imagina. Elas ficam tudo de braço a braço. Ui, mas soltou um bar aí. Então, descansar assim não tem jeito, gente. O sol já tá entrando. Agora é a hora de viajar com ela, né? É, ó lá. Pra vocês verem. Até tardinha. Tchau, Luna. Tchau, Zé. Toda vez que a gente vai sair, Luna fica emburrada, gente. Vocês acreditam? Porque ela sabe que a gente tá indo sair, né? Vocês também têm um cachorrinho, um bichinho de estimação que fica triste quando você vai sair. Por mais que a gente dá carinho, dá atenção pros dois. O bazar não importa muito, não. Mas, Luna, eu já percebi o que ela sente, sabe? Ela fica toda tristonha, toda emburrada. Tchau, Luna. Ela nem olha. Luna. Olha lá, gente. Tchau. E o lugar que a gente tá indo levar as galinhas é esse aqui, ó. Vagem Grande, aqui pertinho. Da onde a gente mora. Aí nós colocamos aqui no GPS. Mas o mozinho disse que já sabe chegar por lá, né, mozinho? Sei. Eu sou dona, eu tava curiosa aí pra saber quantos minutos, né? E quantos quilômetros. Nem eu sabia que era esses quilômetros aí. Eu nunca fui lá, não. Primeira vez. Aqui fala que é 18 minutos, gente, pra gente chegar lá. Tá vendo? Então bora. Aqui é só estrada de chão. Não pega nada de estrada de... De asfalto. De asfalto, né? Não. Bora lá. Senta aí e coloca seu cinto. Agora, a única coisa que a gente fica triste é isso aí, ó. A gente passando. Vê só lixo nas estradas. As pessoas não desconfia, né, mozinho? A pessoa tá com lixozinho, trava lá da casa e só faz isso. Misericórdia. Não pode fazer isso não, né? Triste. Batedor. A estrada lá daqui lá é de jeito, cheio dessas costelinhas. Ah, barulho é demais, né? A hora que a gente chegar lá, eu mostro pra vocês, senão vocês não vão aguentar o barulho. Olha essa fazendinha que a gente viu no vídeo de Ju Vaqueira. Você lembra do dia que ela tava fazendo? Acho que uma cavalgada. Eu lembro da sua... Aham. Eu lembro. Olha que lugarzinho lindo, gente. Ó a fazendinha. Eu acho que Ju já passou aqui, mozinho. Foi aqui que a gente viu. Se não me engano, ela até arrancou uma... Uma fruta por aqui. Aquelas frutas do mato. Eu não sei se é cagaita. Acho que foi por aqui. Eu lembro da cerquinha que tem essa garcinha branca assim, sabe? Então, mãe, eu lembro desse lugar, onde ela foi lá, ela não tinha necessidade. Ah, mozinho. Sofia tá falando que lembra desse lugar, mas eu acho que eu sei por quê. Porque uma vez... Você lembra quando o pai foi caçar por piquim, Sofia? Ele veio pra esse lado. Ele veio pra esse lado, tá a gente aqui. É por isso que Sofia tá lembrando. Foi, não foi? Eu lembro que eu comprou um milho ainda, você não lembra não? Ah, é? Tá lembrando? Eu comprou um milho, agora. Eu vou com as galas, né? Olha aqui, eu vou com o alojinho. Já viu? Já vi. Tá vendo, então? A memória do Sofia é boa, minha filha. Lembrou. Eu nunca tinha vindo por aqui, pra esse lado, não. A pique. Vocês veio de carro, aí vocês pegou piquim. De a pé, vocês andam. Não, Sofia. De a pé, vocês andam a certa distância. Que o pai gostava muito de fazer caminhada aqui pelas estradas com elas, sabe? Toda vez que ele vinha aqui, aí ele fazia uma caminhada com elas. Mas pra cá, pra esse lado que a gente tá indo, foi de carro pra poder pegar piquim, comprar um milho aqui em Vargin Grande. Fazer algumas coisinhas. Mas é bem diferente. Aqui tem umas montanhas assim, né, mozinho? Vai și, vamos lá. Vamos lá. Diferente, viu? Chegamos aqui na cidadezinha, gente Foi bem complicadinho um pouquinho Porque essa estrada não tá legal, sabe? Mas aqui é um povoado, né? Uma cidadezinha bem pequenininha Olha só Cheio de crianças Cheio de pessoas, né? Eu não gosto de ficar mostrando, não, gente Mas estamos aqui E as galinhas tá tudo tranquilo E aí, da hora, dá uma olhadinha aí pra ver Tudo tranquilo As meninas ficou de olho nelas ali Pra ver se tava tudo certo, né? Bora Tem até um campo de futebol por aqui, ó Interessante E a venda foi feita com sucesso Mas o vídeo fica normal Eu não gravei pra vocês, gente Porque assim, né? Pra gravar as pessoas Eu tenho uma cisma com isso Não sei porquê, mas eu não gosto, sabe? Os menininhos ficam tanto empolgados Você viu? O rapaz até falou que arrependeu de não ter pegado mais, né, mozinho? Mas ele falou que vai, quando precisar de mais, ele vai entrar em contato com a gente pra poder pegar É porque assim, gente, essas galinhas Deixa eu pôr assim, assim, essas galinhas, elas podem ser pra mate, né, mas elas ainda estão botando Mas o tempo de postura delas é menos Então, mas tem gente que ainda compra pra poder botar por algum tempo ainda, né, mozinho? É, pra nós que vendemos os ovos não é vantagem Porque assim, acaba que elas falham alguns dias, entendeu? Né, não é assim? É, pra nós tem que ter produção, né? No caso que a gente tem um criatóriozinho mesmo, né? Uma granja, vamos dizer assim Então ela tem que produzir Pra gente, o interessante tem que produzir E como ela falha algum dia, por fato, que elas já estão terminando a postura delas Então, pra gente, já não é vantajoso, né? Então a gente vende logo E pra pessoa que cria ainda, né? Que não tem interesse de ter grande quantidade de produção de ovos ainda Então é interessante pra criar, né? Porque é uma raça muito boa Verdade Aí tem pessoas também que querem tirar raça e enraçar com outro galo Aí dá bom também, sabe? Aí o bom, eu fiquei mais feliz porque ele não vai abater, né mozinho? Ele vai criar elas, então é uma boa Se a gente encontrar pessoas que queiram comprar Pra terminar de criar, assim, por um determinado tempo Vai ser ótimo, né? Deu dó, gente? E o coração apertou um pouquinho As primeiras vendas que a gente faz, né? Desde que a gente iniciou Agora é o primeiro descarte que a gente fala, né? É Então a gente fica assim O coração apertado Mas é isso, né? Faz parte da vida Agora vamos seguir viagem aqui Chegar lá em casa a gente vai abrir o recebidor Quem tá animado com o recebido? Eu! Chegamos aqui em casa, gente As meninas tá ali assistindo Olha só os pacotes que chegou aqui pra gente Tem esse grandão aqui e essa caixa Agora bora lá abrir Tá pesado, viu, Rosinha? Tá Tá mostrando o endereço desse lado? Não, acho que não Tá o seu Ah Porque ele pode mostrar o endereço da pessoa, não, né? É É Isso não vai caber Eu vou de ré Quem tá preparado pra abrir o recebido? Eu! Você tá animada? Demais 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 Ai, meu braço Deixa eu ver se tem sapo aqui na terra E deixar a sapo aqui na terra Deixa a luz lá, Cê Tem um sapãozinho Então tem que mostrar pra ele Todos dias tá aí Aqui, ó Tem um sapão lá Olha lá Todos dias ele tá ali Dá um zoomzinho aí pra eles ver Deixa eu ir lá mostrar Mostra de perto que não tem quem tem gastura Ah, é Ai Olha lá, gente, ó Rapidinho Tem gente que não gosta Ai, eu mesmo não gosto de sapo não E se entrar aqui dentro de casa, misericórdia Bom, eu vou abrir aqui primeiro esse pacotão Mas enquanto eu abro aqui Eu já quero agradecer, né A família maravilhosa Que novamente nos enviou esses presentes aqui Que foi a Andréia Ficou contrário, papo Dê Ficou melhor? O rosto fica claro aí Que foi a Andréia Juntamente com sua filha Beatriz Seu esposo e toda sua família Mais uma vez nos enviou esse recebido aqui Da última vez vocês viram aí, né Que elas enviaram várias caixas com roupas Inclusive É a roupa que Isadora tá vestida A blusa que Sofia também tá vestida A blusa que eu também estou vestida E a toalha que eu enxuguei que eu tomei banho Tá vendo? Então assim É uma família, gente Abençoada mesmo Que eu vou falar com você Meu Deus Não veio pra você não, Bozé Não veio pra você não, viu? Ô, dói, gente Tem que comprar uma roupinha pra eu Tá bom, não tiver que ficar vestida As vestidas não Porque as roupas vão andar nele O quê? As roupas minhas? Vamos vestir lá em calça Pra ver se serve Vou pegar isso aqui pra cá Aí, agora eu vou Olhar aqui Vamos vendo Tá escuridão Tá escuridão Tá escuridão Tá escuridão Tá escuridão Tá escuridão Nossa, é só coluna Nossa, é só coluna Bom, deixa eu ver se ela colocou o nome Hum Ó Vamos abrir isso aqui Deixa eu sentar, né? Mais, ó Ai, deixa lá Ah, eu sei o que aqui É Deixa eu ver se é isso mesmo Que eu tô pensando Deixa eu ver primeiro Tá depois eu vou lá É É o que eu tô pensando Eu sei o que que é Você não sabe, Sofia? Nem eu Peraí, deixa eu ver Confirmar aqui, né? Você tá entendendo Eu tô falando Deixa eu ver aqui a parte Se eu ver a parte Confirma É bem grande Mas nem tem a parte É porque eu achei que era A cortina A irmã ficou de me mandar Algumas cortinas Porque ela falou comigo Pátia, eu tô mandando as cortinas Isso não é só, né? Não é não Eu acho que não Deixa eu ver direito aqui Eu acho que é a cortina É outra parte Igual a essa dali, ó Ah, tá Essas aí é daqueles de enfeitar Tá, mozinha? Não? Deixa eu fazer aqueles laços Sim, eu falo aqui Fazer o laço Assim, igual tem na igreja lá Não? Não sei É isso Estão perdidos Fiquei perdida agora Mas O que que acontece Eu acredito Que faz parte de cortina Isso aqui Porque é bem grande Isso aqui é a bainha Que eles falam, não? Cadê? Cadê? Aqui, ó Ah, não Ela é de bainha Gente Ela é de bainha Que eles falam Não é daqueles furinhos lá É porque eu tô acostumada Com aquele jeito ali, ó E essa cortina não é assim Ela é daquela Que você enfia assim dentro Aqui, ó Bainha, né? Que eles falam É, eu não sei se é bainha Não, bainha não é isso não Bainha é quando dobra assim, né? Esse furinho é diferente Eu acho que essa branca aqui Deve ser a mesma coisa Mas eu vou olhar Mas é cortina, assim Veio a parte, né? No caso, veio a branquinha E a marrominha Nossa, ótimo Vocês tão vendo aqui Que tá essa branquinha aqui Na verdade, eu dividi ela Porque ela é uma só Ela tem as duas partes Só que a vermelha minha Ela fica bem cheguei E com esse calorão, gente Na verdade, por causa do sol, né? O sol à tarde bate dali E bate no vermelho Aqui dentro Fica aquele vermelhão aqui É, reflete Fica muito ruim assim É Olha, olha, olha É, Zinha, por enquanto Não é presente das crianças, não, hein? Você tá aí só na expectativa, né, Sofia? Agora esse é aquele Daquele modelo music Olha aqui Que linda essa cortina Gente Bonita mesmo Muito linda o modelo da... Eu acho que essa daqui É de Sá Ah, mozinho Olha que linda aqui, né? Que linda, né? Eu acho que essa daqui São várias partes Olha, também é grande Uhum Muito linda, viu? Todas elas E é bom Que a casa Vai ficar com várias cores Igual Tem essa marronzinha Eu não sei se faz parte Se essa daqui é um conjunto Eu acho que isso aqui é um conjunto Entendeu? Uhum E essa daqui é outro conjunto Deixa eu virar assim, né? Pra as meninas ver também Aqui, ó Não, acho que faz parte também Que elas é fininha Não Essa daqui é grossa Estreita Estreita que você fala, né? Aí, abre aqui, mozinho Segura aqui Pega lá Aí Deixa arrasar Aí, tá vendo? Essa daqui já É metade de uma Tá vendo? Vou colocar desse lado aqui, ó Calma Como vocês viram Veio super bem embalado Bem embalado Pra não quebrar Porque não tem problema Tá Agora Eu quero mostrar aqui Pro pessoal Antes Delas verem Fica lá Sentado lá Fica lá Sentado lá Deixa elas verem Que elas vêm passar ali Senta lá Você tava aí? Tá Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Vocês viram aí, gente? Será que elas vão gostar? Com certeza Eu vi uma coisinha aí Também Que Eita Me agradou Me agradou A coisinha aí Eu vou começar aqui Eu quero que Sofia Feche os olhos Agrava os olhos Gente Gente O que é isso? O que é que tá escrito aí? Ah, é lei do nosso Sofia Presente de Beatriz Ah, então esse foi um presente Beatriz pra você Um beijo pra ela Obrigada Beatriz Deus te abençoe Ai, que gracinha Não desmonta não Cuidado Deixa eu ir lá Ele jogou lá Fechando a caixa, mãe Fechando a caixa Que graça Minha sacada Olha a casinha Descorregador Segura Descorregador não Como chama? Torbo É o Borga Olha E abre a portinha, Sofia Essa casinha aqui, gente Ela já tinha até me falado Que ia mandar Era de Beatriz Olha E ela mandou pra Sofia Coisa mais linda Vamos ver, Sofia Olha E agora dá pra você brincar com aquelas bonequinhas pequenas que você ganhou Ah, sobe na escada, abre a portinha Que gracinha Se desce Aqui coloca água Nossa, que interessante E dá pra você brincar agora com as bonequinhas suas pequenas Tá mesmo, agora eu tenho duas casinhas Que gracinha Você gostou? Obrigada Gostei demais Como é que você fala assim? Eu não gostei Eu não gostei Eu amei Olha aqui, deixa eu ver o sorriso Olha lá Vai lá Sorri com a casinha Guarda seu papelzinho também Tá Vou deixar aqui Segura aí Deixa eu ver aqui Eita glória Não sabe nem qual que pega Eu sei nem qual que pega Eu sei nem qual que eu pego assim Tá Eu vou pegar esse aqui Pera aí Deixa eu ver se tem nome aqui Bom Esse aqui não tem nome não Mas Eu vou entregar pra você Pra você abrir Olha lá Vamos ver o que que tem Será que é só de papai? Vamos descobrir Meu lindo céu Olha a carinha da criança também Ei, Sofia Ei, Dora Isso aqui eu posso deixar de ser Hum, delícia Vai me abrir? Fazer um pequeno Uh, esse é uma gostosa Nossa Ah, esse é de assar Ah, esse é de assar Eu sempre falava Acende a fogueira Pra nós achar Assar marshmallow Marshmallow Oh, mozinha Aquele dia Ela estava chamando você Pra nós fazer uma fogueira No quintal Pois é Agora Olha aí, da hora Eles crescem quando assam Sério? Você já viu? Eu sei que tem vontade Deve ter esses aqui Gente, essa empolgação toda É porque a gente ama Ama marshmallow Marshmallow É marshmallow e pipoca doce Que delícia Agora desse marshmallow aqui Eu nunca tinha comido não Esse também Tô falando pipoca doce Pipoca doce Dora, a irmã falou que se quiser comer da forma que tá aqui Pode comer, não precisa assar Você quer uma delícia também Deixa pra se a gente for resolver a saia ali, né? A gente já tá comendo o outro ali Aí a gente grava pra você Ó Três pipocão Come com moderação que a gente vai jantar Abre a sacola pra eles verem Três pipocão Hum, delícia, gente Não Demais A gente ama um pipoca doce Marshmallow Irmã, você assentou em cheio Que delícia Tá bom, mozinha Fecha o pacote Me dá só mais um aqui Cada um comeu dois, né? Aí depois Nós comemos A gente come Você pegou aí, né? Não é bom, não? Não é delícia Um dos melhores doces Marshmallow Chiclete E pipoca doce E também chocolate Bom bom E tudo Eu gosto mesmo Hum Eu tô olhando aqui Acho que caiu um bichinho Da luz No meu marshmallow E eu tô com a droga Porque você tinha um gosto esquisito É bom pras vistas Ah, Deus me lembra Eu sei que ela vai ficar com uns olhos Dando Do zoom Dando zoom? Esse negocinho aqui É pra mim Que isso? Paty Isso aqui é pra mim molhar meus bolos Que ela me deu Chega daquele copinho velhinho Chega daquele copinho que eu uso Há muitos anos As meninas mamam da mamadeira A irmã Andréia Ela também faz bolos Lá no lugar onde ela mora E ela faz bastante encomenda De bolo E ela tem E ela falou Paty, eu vou te mandar Um daqueles vidrinhos Porque aqui é bem mais prático Gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Abriu e enroscou Olha só que interessante Esse copinho Você coloca Olha aqui, mozinho Tem umas guichinhas Tem E ele cabe bastante, ó Isso aí dá quase um litro Muito interessante Tem a medida Nossa Maravilha, mozinho Pra nós fazer nossas bolas aí Pois é Ótimo, né? Bora lá Próximo Sofia novamente A cara dela Vai abrir aí Já tá aberto Tá aberto, né? Já abriu Gente, ó O que é isso? Abra aí pra ver É uma bolsa Sofia É uma bolsa Olha aí, ó Você já não precisa Andar só com aquela Bolsinha sua Mais Essa tem outra Ela ainda dá pra dormir, ó Olha Isso é você, velho É uma bolsinha É uma bolsinha Legal, viu, Sofia? Eu vou colocar um cachimento aqui dormindo, hein? Graças Pra você Fecha os olhos, da hora Mas antes de tudo Já quero agradecer aqui A Andréia E a Bellatriz E toda a sua família Que Deus abençoe sempre E obrigado por estar sempre aqui Mandando esses lembrancinhos Aqui pra gente Muito obrigada Que Deus abençoe sempre Amém Nossa, o coração da gente Ele ia acelerar, né? Abra aí E aí, Dara? Esse é a flor aí Que isso? Uh, uma corda Uma corda colorida Nossa, Dara Tá legal, viu? Vira pra cá Nossa, interessante Ó, que bonitinha É que bonitinha Ia dar morangu? Não É uma uva lá Cheirosinhas Pequenecas Tem cheiro Vai abrindo Vai lá Vai pôndo aí no cantinho Vai pôndo seu lado aí, Sofia Maquiagem Maquiagem Não, isso aqui eu vou ter que abrir Ela ama esses produtinhos assim, né? Ela ama maquiagem Ela tem que ajudar, olha Acho que ela Tá com a Dara? Não Deixa eu ver Vou furiando aqui Não furi não Tô querendo tirar também Mas não posso A da tesoura Ele é presente pra nós O que eu fiz com ela? Eu tinha traguido Ela tá com uma bagunça E aí, ó Agora aparece Agora eu vou cortar um pacotinho, viu? Apesar do provo Olha lá Deixa eu ver Água micelar Ó A minha tá na metade já Tá vendo? Então você já tem Tempo pra repou Repou Ela é extrato de laranja Hum, deixa eu ver o cheirinho Superpoderes Vai rápido, olha Senão o vídeo chega muito grande Gominha Deixa eu ver o cheirozinho, olha Sofia O melhor presente pra dar pra uma mulher Gominha Vai mesmo Gominha a gente conhece como liguinha Como Gloss Que eu amo gloss Isso é brilho, minha filha Fica nessa Olha aqui Vai Isso é antigo Na época Na época nossa Era brilho É gloss Agora passa pra gloss Comentem, gente Se é gloss ou se é gliss É brilho Nós já éramos A modernidade chegou Nossa, meu Deus Gliss Gloss Cuidado Ah Ah, tô ao contrário Cuidado, olha Isso não derrama não Obrigado Olha É o sorvete 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 Essa casinha é bonitinha, viu? É bonita Outro gloss Gente, gloss é uma coisa assim que eu amo muito Olha, mãe, outro gloss Hum, esse é bonitinho, viu? Já foi três Três Vai lá Que eu vou ter pra passar Eu ainda tenho muitos presentes Outro gloss Outro Gloss E esse tem glitter E esse aqui Que era uma coisa que a gente tinha Um morango Eu queria Isso aí é um brilho Só que em formatozinho de morango Eu tinha quando eu era pequena Eu acho que a Tietchan já te deu na época, né? Ô, mãe Uau O que é isso? Ah, a minha é fazer no cabelo É pra fazer pulseira? Essa aqui Eu gosto de fazer pulseira Deixa eu ver, Dora Agora tem dois kits Ah, é pulseira com a ferramenta Mas dá pra usar no cabelo Também É tipo uma gominha É um ursinho E fazer pulseira Os dois, gente É liguinha Meia Ó, meias também Coisa que eu tava precisando Meia, meia Coisa que se usa sempre Sempre, sempre Sempre é útil, né, mozinha? A coisa que nós precisamos aqui em casa É meia Só que eu ia pegar ela Você quer que eu não ia Ó Uh, aquele quadro Ó, de apagar E tem um outro joguinho Tem um joguinho Ó, tem a soleta Escrita colorida Interessante Daqui a pouco eu vou abrir tudo Legal Abre tudo Tem mais ainda? Tem Olha, a semana das crianças Delas estão recheadas Uma já tá aqui Com acessórios de beleza Que interessante Uma régua Uma da pessoa preferida Azul Então é que você gosta Dessa molenguinha aí, né? Uhum Não quebra Próximo E esse aqui Vai para Esse aqui vai para Sofia Ah, eu pensei que era o meu Eu já tinha esse ó Eu já tinha esse ó Esse ó Você já vai abrir Esse senhor Não dá Brincadeira, gente Eu já tinha visto o nome lá Já coloquei Conseguiu? Deixa eu ver Vai lá Curinha primeiro Curinha dele primeiro Nossa, essa é vermelha Diferente da de Dora É, mas é a cor Essa é de morango mesmo É melancia Só ir segurando aqui Ó Ah, é o kit dela também Olha Ó, o carinho vem aqui, ó Aqui É, veio dois Esse aí também? Caiu aqui nele, né? Foi É que caiu junto com o outro Ah Um kit Ah Ah, aqui rasgou aqui Aqui, ó Deixa eu segurar aqui Para ninguém ver Ó Não tem briga Aí, ó A minha tem o cabinho roxo Agora a minha tem o cabinho roxo É Aí é de ter em cima É, é o mesmo É o mesmo É o mesmo É o mesmo Ó Ó Você falou que ele é muito útil? Não tem briga De nada, ó Cada um tem o seu kit Ó Pronto também Não tem briga de novo As cores preferidas? É mesmo, né? Azul e rosa Quanto é o último? A roda Égua Rosa também E a última coisa Uuuuh Ó O sapato Se eu usar Maquiagem Maquiagem Agora eu tenho duas Pega comigo Maquiagem Cuidado Essas maquiagens dela Que é infantil Ótima Maravilha Sofia Olha aqui O ímã pinta colorido Esse ímã aqui, ó Já estava escrito lá Olha lá, ó Escrita colorida, dona Ó Legal Aqui, ó Meio rosto aqui também E aí? O que você achou, Sofia? Muito legal Eu me conheço muito Hã? Já vou pegar isso aqui Aí, tá vendo? Vai abrindo aí Enquanto eu vou pegando aqui As outras coisas Veio também Uma folha Xamex Né? Xamequinho Que é também chamada Folha A4, né? Por muitos de vocês As meninas gostam demais Igual elas amam desenhar, né? Tá vendo aqui? Da hora, Sofia Vai ser ótimo Pra vocês desenhar, né? Uhum Ai, Castura Veio aqui também Eita Veio aí também Essas pulseirinhas aqui E esse negocinho de cabelo Ah, mas eu acho Que é para agora Porque Deixa eu ver aqui Tem um mensagem para vocês Hã? Gente! Ó Oi, gente, ó Gente! Hã? Deixa eu lá Falar o que você quer falar Tem uma coisa interessante Cuidado Eu sei o que que é Posso falar? Vou falar Abre primeiro Cuidado Não é alguma coisa quebra, não Ó Um relógio Cuidado, devagar Um relógio, irmãozinho, ó Que chique Legal Eu acho que ele Ó É igual o meu que brilha Que legal, Sofia Olha aqui Tá do mesmo barulhinho que de dar Legal Eu acredito que essas pulseiras aqui Sejam para a Dora mesmo, gente Porque Agora que eu estou lembrando aqui Acho que a irmã tinha me falado Mas chega o braço, Dora Essa é daquelas que eu uso todas de uma vez, né? E essa Isso aqui é para colocar assim no cabelo Se você perder Gente! Ó Eu também ganhei um moranguinho Aí! Tá vendo? Não vai ter briga É E é cheiroso Agora Esse aqui Está escrito que é para a Pathy e Dora Ó, Dente Também ganhei Né, Luna? Cominhas Você ganhou sorvetinho também Sorvetinho Ó, legal Deixa eu sentar aqui Tá bom, veio? Vamos passar uns lá, Sofia Sorvetinho Olha só Vamos ver Vamos ver Bem baladinho Nossa, bem balado Nossa, as irmãs são muito caprichosas, mozinha Com tudo assim que elas enviam Sempre vem bem baladinho Fica Desça com isso, sabe? Capricho, né? A Luna Ela está querendo a maquiagem Você está querendo a maquiagem? Você quer uma maquiagem? Ela ri, gente Olha o que é, Luna, hein? O que você está fazendo aqui? Hein, Luna? Olha lá, gente Olha, ela ri para a gente Só começar com ela O que é, Luna? Hein, Luna? Ô, mozinha Começou de graça Luna O que é, Luna? Quer ver? Começou a rir? Ai, ai Mãe, não está tigurona Mãe Espera aí Não, não vai ver Espera aí Vamos tentar ele aqui, Dora Nossa, tem muita coisa espalhada agora, né? Deixa mais, não Bom, bora lá Veio Esses pincéis Meu Deus Pintar a casa? Ah, não Tá vendo aqui Pintar a cara Pintar a cara Legal Lindo Ele é de sereia Sereia Cuidado com essa tesourona aí, viu? No caso, um para mim E um para minha mãe E Veio aqui também Esse Como é que é o nome? Esse Mix Lari Dora, você que sabe Vegano Olha, Dora Talvez seja fixador de maquiagem Gente Talvez seja isso Não sei Dora tem coisa que ela Não tem mais que eu Sabe? Vamos ver Dora, derrama Veio também Deixa eu ver aqui Veio dois também É perfume Talvez é um fixador Ou um perfume Ah, talvez isso aí é pra Deixa eu ver aqui Isso aqui é gloss, Dora Isso aqui é gloss, Dora? Não Eu já ganhei outro gloss Mais gloss É gloss Dois gloss Dora Olha a caneta Ótimo Tem de morango E outro de maçã Veio esse kitzinho aqui também Ah, Dora Você ganhou um e eu ganhei outro Dora Você viu, Dora? Tem dois imãs Vai segurando Deixa eu pôr aqui Nossa Deixa eu mostrar a Sofia O que ela tá falando Gente, nós não tão Aí Olha Mamãe, eu percebi um detalhe De nós duas ganhadas Micellar Pra você ver Pra não ter briga Eles adoram tudo Que eu desenhar Ela vai usando o meu Esse aqui O meu é de Rosa mosqueta Ótimo Uma de laranja Aí veio também Esse sabonete líquido facial Que é vitamina C Tá vendo? Olha só Nossa, que cheiro maravilhoso Muito, muito cheiroso Ah, Dora Ah, Dora Aqui Eu acho que foi o que nasceu As esponjinhas As esponjinhas, Dora Ó Parece que é uma coisa Parece que ela Sabia que ele tava precisando Que a nossa Tá toda aquele tempo As duas tá quebrada Rasgada E veio também Que isso, Dora? É outro gloss Lipicande Isso é outro gloss? Uhum Ai, gente do céu Como a irmã não sofriende, hein? Ela e Beatriz Eu vou falar com você Não, mozinha Esse aqui tem uns detalhes Dentro, ó Tipo uns moranguinhos Lá dentro Gente Olha lá O que você fez, Sofia? E se inscreve no canal Mostra sua mãe Deixa eu ver Ela escreveu muito pequenininho É Escreve maior aí Pra eles entenderem Olha só Ela me mandou esse kitzinho aqui Né? Tava escrito lá Que era pra mim Em Padora E Simplesmente Amamos Amamos, gente Essas coisinhas assim São coisas que a gente usa No nosso dia a dia Coisas que fazem Toda a diferença, né? Meu Deus Bom Tem mais na sacola, né? Tem mais na sacola aqui Olha só, menina Ó Ó O bicho quase entra na minha boca Nossa Eu acho que é mariposa, né? É não É mariposa Nesse calor Tá perfeito A boca, Sofia Chegou a água Ué, vem Você já usou aí? Nesse calor É bom demais Se a gente quiser Congelar A gente pode Se quiser Só gelar mesmo Pra tomar Tipo como se fosse Suco gelado Também pode Olha só Gula frutas Maravilhoso Deliciosos Sabores Colocar O congelador Lito Maravilha Bora lá Abrir o nosso Último pacote Essas bolsinhas São maravilhosas Maravilhosas Será que Oi, Maravilha Outra cortina Aquela lá Fazia par Não, não Não, aquela é outra cor Aquela é um jogo Esse aqui é outro Nossa, dá pra pôr em Todas as janelas Agora Como que Deus Como que Deus prepara As coisas Vai um pro quarto nosso Vamos passar lá Um pro quarto das meninas Olha só os detalhes Dessa cortina Gente, na hora que Que eu for organizar A casa aqui Que eu for colocar Eu vou gravar Tudo pra vocês Tá? Pra me mostrar Ah, veio isso aqui também Mozinho Que também é de Nossa, é grande utilidade Isso aqui é de colocar Cartão de vacina Olha aqui as meninas Legal O nosso tava feito Com EVA Aham O cartão de vacina Das meninas Eu fiz com EVA E ela mandou Esse aqui pra gente Pra colocar Olha só que interessante Legal Pra ficar mais bonitinho E também pra conservar Os cartões de vacina Olha só Veio três Tá vendo? Olha aí, ó Olha esse bichinho Lindo demais Muito útil, ó Excelente Deixa eu ver isso aqui Ah De papel de Outro de Pauta papel Gênico Nossa Que maravilha Mostra lá pra eles Mozinho Falta colocar Dois papel gênicos É Tirou e não colocou Lá Agora veio O parceiro dele Agora na hora Que eu tirei Esse aí pra lavar Tem um pra colocar No lugar Né? Ótimo Ah, tá Tá Esse negócio É pra fazer Dó Olha Na nossa mesa Legal, viu? Vai segurando aí Sofia Outro Outro caminho De mesa Legal, viu? Gente, esses Caminhos de mesa São lindos demais Pra colocar Na nossa mesa De jantar Ali, ó Ficou muito bonitinho Veio esse aqui Também, ó Bonito também Esse aqui também É um forro de mesa Tá vendo? Muito bonito Nossa, vai ficar bonito ali Ele é grande Bonito Agora já tá lendo O manual ali Pra fazer as pulseiras Esse aqui também É de mesa, né Mozinho? A gente pôr no meio Assim, na mesa É um caminho de mesa Que fala, né? Isso é um caminhinho De mesa É um caminho de mesa E veio também Toalhas de rosto Olha só Que maravilha O banheiro tá completo Agora Completo Nossa, irmã Olha a outra Que linda Linda mesmo Gente do céu Eu simplesmente Sinto encantada Com tudo Olha só O sofá Que encheu Encheu de coisas Deus abençoe Grandemente Assim, do fundo Do meu coração Eu não tenho nem palavras Pra te agradecer Eu vejo assim Mesmo que se não tivesse Vindo nada pra mim Nem pra mozinho Gente, eu estaria com Tão feliz Tão feliz Porque eu vendo A alegria das minhas filhas A alegria delas É a minha alegria Né, mozinho? Isso Isso é uma coisa Que nos alegra Nos deixa assim Transbordante Pode Ai meu Deus Brincando já É Tô muito, muito feliz Com tudo, tudo, tudo Vamos Agradecer a Deus Em primeiro lugar Por tudo Por todas as coisas Pelos mínimos detalhes Que o Senhor Tem preparado Pra nós Tem assim Nos abençoado Mesmo E eu quero agradecer Mais uma vez A família da irmã Andréa De toda a sua família O Senhor Jesus continue abençoando grandemente Que continue te dando em dobro Cada vez mais Tanto força, saúde, sabedoria, capacidade Um beijão pra todos vocês Viu Beatriz? Deus abençoe vocês E vamos ficando por aqui E nós esperamos no próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Um abraço Tchau gente Deus abençoe